Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 12 de janeiro. O título de hoje é Cainz. Leitura bíblica em Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 10. O versículo em destaque, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Segundo a Pedro 3, versículo 9, versão ao meio da século 21. Na leitura bíblica de hoje, revisitamos a triste narrativa da primeira vez em que alguém matou outro ser humano por um motivo que os judiciários modernos classificariam como fútil. Logo, o que começou no âmbito pessoal, passou a escala tribal. Agora, nossos olhos já se acostumaram a ver as notícias diárias de obras de Caim. Richas, futebol, política, ciúmes, um celular, dívidas, acertos de contas, incontáveis guerras de todas as dimensões, inclusive duas mundiais. Orgulho, arrogância e egoísmo, manifestos em ganância e desejos inconfessáveis, continuam a resultar em mais clamor inocente desde a terra. Alguém poderá medir o mar de sangue que o ser humano já derramou? E como mensurar os rios de lágrimas dos aflitos e injustiçados na história do homem na terra? Até quando? A palavra de Deus deixa claro que não será para sempre assim, mas em seu devido tempo o Senhor julgará o mundo e, não se engane, a você e a mim. Dentre tantos outros escritos proféticos, em Isaías 2, 4, lemos a respeito do dia quando Ele julgará esta terra devastada pela humanidade caída. Então armas deixarão de existir e serão transformadas em ferramentas agrícolas. Nunca mais haverá guerras, nunca mais haverá sangue derramado a clamar da terra. O Senhor sempre cumpre o que diz. Parece demorar? O versículo em destaque explica, em sua misericórdia, quer resgatar o maior número possível de pessoas da condenação eterna. Hoje ainda há tempo de desistir de viver sozinho e entregar sua vida a Deus. Mesmo que você não seja um caim, há rebeldia suficiente em você para separá-lo para sempre de Deus, se você não crer em Jesus. Preste atenção aos sinais dos tempos, pois, como diz o antigo hino, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Prepare-se para prestar-lhe contas. Quando voltar, Jesus trará juízo para o mal e vida eterna para quem se entregou a ele. Em que grupo você estará? Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br Acesse transmundial.org.br